Música Mas me faz o que eu te esperar É, mas me engano, eu digo que te amo Oh, bebe, chuva fina traz você Mas um dia passa, eu fico sem te ver E na cancha, no rádio, tento te esquecer Oh, bebe, chuva fina traz você Oh, bebe, chuva fina traz você Oh, bebe, chuva fina traz você Música 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 Música